Olá, eu sou a professora Ângela, da sala de leitura da Escola Municipal Manuel de Abreu, da Sexta Crê. E nós vamos dar continuidade à leitura do livro A Reforma da Natureza, de Monteiro Lobato. Neste capítulo, os experimentos de Visconde e de Emília continuam intrigando as pessoas. Acompanhe comigo! A 94 Pédia Dias depois, a pobre tia Anastácia quase realmente morreu de medo. Estando a fazer pamonha de milho verde, foi ao mato em busca de folhas de caeté para enrolá-las. A moita de caetés era numa grota por onde passava um riacho. Estava a pobre preta cortando as folhas com o facão de pedrinho, quando, de repente, deu um grito. Largou tudo e voltou para casa na velocidade de 100 km por hora. Anastácia, entrou sem fôlego, esbaforida. Ah! 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 Dona Benta correu-lhe ao encontro. Que é isso, Anastácia? Que aconteceu? E a negra, ah! 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 Não conseguia falar. Narizinho trouxe um copo de água. Beba! Beba! Ordenou. A negra bebeu um gole e continuou-nos... Ah! 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 De quem perdeu o fôlego. Só que mais molhados. Por fim, depois de uns cinco minutos, conseguiu desatar a língua. Vamos embora daqui, sinhá. O sítio está enfeitiçado. Nem queira saber o que eu vi lá na grota. Mas que foi? Fale! Um bicho impossível, sinhá. Pior que o minotauro. Era tanta perna. Com muita dificuldade, a boa negra explicou o acontecido. Estava já no fim do corte das folhas de Caeté, quando ergueu os olhos e deu com uma coisa compridíssima, parada, olhando para ela. Era um bicho sem fim, amarelo sujo, grosso como um tronco de árvore e com aquela infinidade de pernas. Infinidade de pernas? Repetiu Dona Benta. Como isso? Todos os animais têm duas, quatro ou seis pernas, como os insetos. Bicho com infinidade de pernas não há. Ah, sim! Lembrou Emília. A centopeia tem cem. É verdade, disse Dona Benta. Mas a centopeia é um pobre bichinho insignificante, aí de poucos centímetros de tamanho. Mas pode ter aparecido alguma grande. Disse Emília. Como aparecido, boba. Os animais não vão aparecendo assim sem mais nem menos. Pode sim. Alguma, por exemplo, que tenha a glândula pituitária muito desenvolvida. Dona Benta. Dona Benta arregalou os olhos. Poder. 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 negra. Poder. Poder. Ah, vovó. É mesmo. Poder. 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 Poder.